Olá galera tudo bem? O vídeo de hoje foi sugerido pelo irmão que atende pelo nome de Mordomo Servo ele disse caro irmão Newton gostaria que me fosse explicado Hebreus capítulo 10 verso 25 pois dizem que se você não estiver na congregação não será salvo a quem está sendo dirigidas aquelas ordenanças carta aos Hebreus capítulo 10 verso 25 não abandonando a nossa congregação em outras traduções não deixem de congregar ou não deixem a nossa congregação ou até mesmo não deixem de congregar-se como é costume de alguns antes ademoestando-nos uns aos outros e tanto mais quanto vezes que se vai aproximando aquele dia para compreendermos o que está escrito em Hebreus capítulo 10 verso 25 é necessário que venhamos compreender o corpo doutrinário da carta aos Hebreus e em primeira instância é necessário enfatizarmos que ninguém sabe quem propriamente escreveu a carta aos Hebreus especula-se muito que foi ou Paulo ou Silas mas disse Orígenes no século 3 que só Deus sabe quem realmente escreveu a carta aos Hebreus a quem foi direcionada a carta aos Hebreus? a carta aos Hebreus foi direcionada aos judeus neófitos ou seja, judeus, novos convertidos que deixaram o judaísmo e todas as suas práticas litúrgicas e toda a sua ritualística sacrificial e começaram a seguir os ensinamentos do Messias quando foi escrita a carta aos Hebreus? acredita-se que a carta foi escrita antes do ano 70 d.C. este foi o ano que Tito Vespasiano juntamente com suas tropas romanas invadiram Jerusalém e segundo Flávio José mataram mais de um milhão de judeus e destruíram o templo porque acredita-se que esta carta foi escrita antes da destruição do templo? porque a cultura judaica e o sistema sacrificial do Antigo Testamento são muito evidentes na carta quando a carta foi escrita Timóteo ainda estava vivo veja Hebreus capítulo 13 versículo 23 pois o escritor da carta aos Hebreus menciona Timóteo qual o propósito da carta escrita aos Hebreus? o propósito da carta escrita aos Hebreus era mostrar aos recém convertidos Hebreus que Cristo é maior que os anjos Cristo é maior que Moisés Cristo é maior que a lei Cristo é maior que Arão e maior do que o sacerdócio Levítico ou seja, o propósito da carta aos Hebreus era mostrar a superioridade a supremacia do Messias sendo que eles não precisavam mais fazer a ritualística todo aquele conceito sacrificial do Antigo Testamento para terem acesso ao Pai mas o acesso ao Pai é diretamente através do Cristo então o que quer dizer não deixem de congregar como é o costume de alguns isso quer dizer que alguns Hebreus novos convertidos neófitos que estavam aprendendo os caminhos do Messias aprendendo os princípios básicos da fé messiânica em ajuntamentos messiânicos que não eram templos não eram templos de alvenaria não eram templos de pedra não eram denominações com todo aquele conceito litúrgico judaico cristão não eram era um ajuntamento onde os irmãos repartiam o pão material e repartiam o pão espiritual que é o Messias esses irmãos estavam oscilando na fé e estavam indo na conversa dos judaizantes que estavam ali infiltrados no meio da congregação no meio dos irmãos e estavam dizendo que para eles chegarem ao Pai para eles terem acesso ao Pai era necessário que fizesse os sacrifícios da lei de Moisés do antigo pacto do antigo testamento então o escritor aos Hebreus escreveu dizendo o seguinte não deixem a congregação ou seja não é necessário voltar para a antiga aliança não é necessário ir para o templo de Jerusalém porque a adoração agora é em espírito e é verdade não deixem a congregação ou seja nós sabemos que os líderes religiosos usam muito esse texto para prender as pessoas nas denominações então quando o pastor da sua denominação ele lhe disser olha não deixe a congregação senão você não será salvo você dirá o mesmo pastor é o seguinte esta mensagem de Hebreus capítulo 10 versículo 25 não é para nós Hebreus capítulo 10 versículo 25 não está dizendo não deixem a denominação até porque denominações não existiam naquele tempo denominações são obras de homem o escritor aos Hebreus estava dando conselho aos irmãos daquela época para que eles não deixassem de congregar-se com os outros irmãos nos acampamentos messiânicos para repartir o pão material e o pão espiritual que é o Messias para voltar ao judaísmo para apostatar da fé no Messias é isso que quer dizer Hebreus capítulo 10 versículo 25 eu acho que ficou explicado amados gravei esse vídeo às pressas porque eu tenho que sair mas vai um abraço para o irmão Paulo José que sempre está acompanhando o canal o irmão Eliseu Rocha também grande mano Eliseu Gilberto Peinado carioca um abraço acompanhe o canal do Gilberto Peinado e também para o irmão Vinícius de BH grande mineirinho um abraço compartilhe o vídeo e aí galera